Olá, dia 11 de maio de 2017, quinta-feira. O que tem de importante hoje na nossa cidade nesse dia 11 de maio? Não sei. É pra te saber? Não. Desobrigação de saber? Não. Hoje o Clube Náutico Almirante Barroso completa 98 anos, 11 de maio. Então fica sabendo. Parabéns aos barrosistas, parabéns à diretoria, ao presidente Lilo Orsi e a tudo que envolve né? O Barroso e por que não também ao Barroso Futebol Clube que representou o clube aí no futebol de Santa Catarina. 98 anos faz hoje o Barroso. Olha, não adianta né? Quem nasce pra ser pequeno, vai ser pequeno toda a vida. Eu falei aqui no começo, quiseram me matar aqui do lado, de que a Chapecoense não tinha condições nenhuma de ganhar o Atlético de Medellín lá. ganhou aqui na empolgação, naquela festividade. Lá os caras fizeram quatro, podiam ter feito mais. Mas é aquela coisa, o futebol de Santa Catarina e deu de banho aqui no Campeonato Catarinense. Mas quando naquele último jogo já perdeu pro Havaí, já disse que a coisa não era aquilo tudo que a gente tava pensando. E acho que hoje Havaí, Chapecoense, entra no Campeonato Catarinense em condições iguais. e com o objetivo principal, não ser rebaixado. Já é uma grande coisa. 4 a 1 ao natural. Talvez até merecesse o time da Colômbia pela generosidade que fez com a Chapecoense. Acho que só chegou lá porque os caras deram o título. Se fosse decidir antes, teria um ganho. Porque o time lá é campeão da América, né? Tem que ver esse negócio. Mas valeu, mais uma vez, a festa. No gol da Chapecoense, até os caras aplaudiram. Mas acho que isso também já acabou, tá? O futebol tem que ter rivalidade. Eles não vão jogar a vida toda agora. Dificilmente vão se enfrentar, né? Vai jogar e vai aplaudir toda a vida. Passou, passou. Tem que trocar pra frente e a Chapecoense tem que ver. E o Havaí também. E o Figueirense também na B. Eu acho que o Criciúma tá mais ajeitadinho. E o Joinville lá na C, de que tem que reforçar todas essas equipes pra fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. E o que que é uma boa campanha pros nossos clubes no Campeonato Brasileiro? Não ser rebaixado. Isso aí já é o primeiro objetivo. Depois, se der, porque o futebol, às vezes, apresenta aí surpresas inesperadas. Se der pra chegar mais longe, é lógico que vão chegar. É o objetivo de todo mundo. Mas a gente sabe das limitações, dos salários. Isso aqui não gosta que fale em dinheiro. Mas o salário manda, né? Tu tem dinheiro, tu come filé mignon. Tu não tem dinheiro, tu come carne de paleta. Tu vai comer lá o que tiver. E, infelizmente, o futebol, hoje em dia, ele tornou-se um... Não é mais aquele atrativo que era só futebol. Hoje ele tornou-se um negócio. E não deixa de ser um comércio e um comércio importante. Por isso, é a terceira ou quarta economia do mundo que mais rende dinheiro. E está aí esses grandes clubes, esses grandes clubes com grandes contratações. Vamos torcer, ficar na expectativa do que vai acontecer com os nossos representantes. Já a partir de sábado, com a Chapecoense, já pegando uma parada duríssima na casa. Vem dessa viagem e viaja para São Paulo, direto de lá, para pegar o Corinthians na Arena do Corinthians. Já começa com a pedreira, time da Chapecoense. E, de pontinho em pontinho, que Chapecoense e Havaí consigam se manter na Série A do Brasileiro. Figueirense, se não der para subir, que eu acho difícil também, porque não se vê grandes novidades e Criciúma também fiquem na B. E que o Joinville consiga sair da Série. Que é uma obrigação até quase que, maior de todas, a do Joinville, de pelo menos retornar à Série B do Campeonato Brasileiro. Essa é a minha opinião, se alguém tem outra, tudo bem, eu respeito. Estamos entrando no ar pelo Canal 11, TV Futura, TV Univale. O nosso Unisport, desta quinta-feira, tem o apoio de Rai Roda Ciclipessas, a casa da sua bicicleta. Estefone José Vanoli, 1008 e o telefone 3241-2809. Lado Cardoso, boa tarde. Boa tarde, Zélio. Boa tarde, amigos. Eu confesso que ontem, quando eu estava vendo o jogo da Chapecoense, eu me reportei para um jogo do Santos. Santos e Barcelona. O Santos foi para lá, cheio de entusiasmo, para ver o Barcelona jogar. E ficou observando o Barcelona jogar. Eu tinha dito aqui ontem que todo aquele aparato, aquelas festividades, aquele clima de harmonia deveria ser feito como foi feito, mas que o Mancini tivesse a capacidade de tirar os seus jogadores desse centro e trabalhasse de uma outra forma. e eu esperava que realmente a Chapecoense fosse entrar no espírito guerreiro. Agora é bola para frente que vem gente. E aí eu ia a Chapecoense olhando e observando o Nacional jogar. A diferença técnica é muito grande. Aí toma... Não, não é, Zélio. A diferença... Tu toma dois gols como ele tomou. Pelado. Zélio, toma dois gols como tomou. Aí você desarruma a casa. Ah, tudo bem. Como ele desarrumou a casa da seleção brasileira com a Alemanha. Como ele desarruma a casa. Mas a gente tem que reconhecer o adversário e a capacidade. Tudo bem, Zélio. Tudo bem. A diferença é do dia para a noite, rapaz. A diferença é muito... Mas não é do dia para a noite. A diferença da Chapecoense para o Atlético de Medellín é de um Flamengo, de um São Paulo, de um Santos para um Figueirense, para um Havaí. O que eu quero dizer... Para uma própria Chapecoense, cara. É que eu quero dizer que a Chapecoense, ela entrou em campo só. Mas é... É difícil. Não, não, não. Não, não, não. O futebol não é assim. Podia correr, botar... Podia botar um motorzinho em cada um. Não. Não. Não é assim. O futebol não é assim. O que aconteceu é que o goleiro da Chapecoense, mais uma vez, já no jogo do Havaí, ele já falhou. No jogo do Havaí, com a derrota que a Chapecoense teve para o Havaí, ele falhou clamorosamente. Eu acho que não. E ontem voltou a falhar. Então, aí, você pega uma pressão, você viu os gols, Zélio. O gol de cabeça ali mesmo, o cara subiu sozinho. Não, eu digo contra o Havaí, eu não achei falha. Não, não. O gol do Havaí eu não achei. Aí, o segundo gol dos caras, os caras sobrem de cabeça sozinho. Então, eles ficaram olhando, assistindo. Mas isso tudo, Eladio... Eles ficaram assistindo. Isso tudo é psicológico. É... Tu jogou futebol, cara. Tu sabe que quando tu joga contra uma grande equipe, que tu sabe que ela é infinitamente superior a ti, tu te acanha. E a Chapecoense ficou acanhada com os caras. Quem que acanha, Zélio? Ah. Se for na tua filosofia de se acanhar, então não se joga mais futebol. Ah. Porque tu sabe da tua limitação. Ah. Você acabou de dizer aqui que eu não gosto de dinheiro, não sei o quê. O dinheiro, que você só fala em dinheiro, quanto é que o jogador ganha, quanto é que o time vai ganhar, quanto é que vai ganhar, não sei o quê. O dinheiro hoje, o futebol é movido a dinheiro. Então, eu acho que... O futebol é movido a dinheiro hoje. O futebol... Existem as qualidades? Existem. Existem as qualidades. E você tem que analisar. Tá? E aí você pega e vê uma equipe totalmente desarrumada emocionalmente dentro do campo. Isso não vai funcionar. Aí nós... Aí depois eu vi a tarde também, ontem, o jogo do Atlético de Madrid e Real Madrid. Tu assistiu? Assisti. Gostasse do jogo? Gostei. 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 Dois a um. Gostei do jogo. Foi um bom jogo. Quem foi o melhor jogador do... Do... Real? Não vi nenhum destaque assim. Ah, o goleiro. Gostei do goleiro. Pegou muito. Três bolas já no começo do jogo. Que poderia ter decidido até o jogo ali. Pra mim não. Não sei pra ti. Tá bom. Não, pensei que tu tinha gostado do Cristiano. Não, não jogou nada ontem. Ah... Prova daquilo que eu digo pra ti. O perigo do time ter um jogador só. Decide só de um jogador. Não, não. O Real decide... Depende só do Cristiano. Que não é o caso do Barcelona. Ah... Cristiano, Ronaldo sumiu em campo, Real sumiu. Bem pelo contrário, Zé. Eles tomaram aquele gol, tal. O Atlético de Madrid não tinha outra alternativa se não fosse pra cima. Só nós estamos falando aqui da Chapecoense, que a Chapecoense chegou lá e tremeu. Não tô dizendo aqui que o Real Madrid tremeu. É que o Atlético de Madrid partiu pra cima jogando com a filosofia que lá tomou três. E tomou três assim ó, olhando, olhando os caras fazer gol. Isso faz parte do futebol. Só que lá na Chapecoense era visível que os jogadores estavam fora daquele clima de competição. E por isso acabaram perdendo, perdendo feio. Tomando quatro a um naquele jogo. E nesse jogo aí do Real, realmente você vê toque de bola, movimentação. É outra coisa. É isco, né? Isso. É isco. Esse baixinho jogou demais. Jogou demais. Ele jogou, ele fez tudo. Inclusive fez o gol. O cara foi um atleta completo naquele jogo. E o Cristiano Ronaldo, aí, pra seu deleite, tá? O Cristiano Ronaldo fez a parte dele. Ele era um jogador de finalização, ficando lá e preocupando a zaga adversária. Por isso que... Pra meu deleite, por quê? Por que meu deleite? O que que eu tenho com o Cristiano Ronaldo? Não, é porque você falou que... Ele lá na Espanha e eu aqui sou o culpado. Não, é porque você falou que ele não jogou nada. Não, não jogou nada. É. Tu tá falando que ele não jogou nada. Porque ele só faz gol. A função dele... A função dele é fazer gol. A função dele. A função dele. Ele não fez gol, não jogou. Com a saída dele da área, aí o centroavante lá... Ah, é. Não vem que aquelas tuas táticas de sair daqui, entrou lá, saiu pela janela, entrou pelo Sotos, saiu... Não vem que aquelas coisas... Não, mas aconteceu? Isso aí. Isso aconteceu? Não vem com essas coisas. Isso aconteceu? O Cristiano Ronaldo não fez gol. Não fazendo gol, Real Madrid não ganhou. E quem é que saiu pra buscar... Ele tem a média de 1,4 gol pro jogo. E quem é que saiu pra buscar o jogo? Não, tu não viu o jogo. Tu não viu. Tu não viu o jogo. Então... Voltando... Meu comentário nunca vai fechar com o teu. O dia que o meu comentário fechar com o teu, a tapadeira cai em cima de nós aqui. Por exemplo, você enumerou o goleiro da equipe do Real Madrid. Perfeito. Um baita goleiro. Fez defesa extraordinária. Mas quem organizou, quem trabalhou, quem deu uma vida pra equipe do Real Madrid, foi o Isco. Ele jogou... Deu tanto que perdeu o jogo. Sim, mas Zélio... Deu a vida tão... Jogou tanto, tanto... Teve tanta influência no jogo, na partida, que o time dele perdeu o jogo. Eu tô falando no jogador que... Tu viste o lance do gol? Aquele centroavante? Aquele centroavante? Onde é que ele passou? Tu viste onde é que ele passou? Tu vê coisas que os outros não vêem? Não, tu não viu. Tu vê coisas que os outros não vêem. Mas tu não viu o centroavante que fez o passe ali pro Luísco? Tu vê coisas? Que o Luísco fez o gol? Tu começa... Eu vejo o gol, vejo o lance, vejo a saída, volto, vejo o replay... Não, não. Tu não viste a jogada do centroavante? Aí tu... Não, não. Eu só tô perguntando, você não viu? Tu vê coisas que os outros não vêem. Então eu vou te lembrar, tu vai ver, tá? Vou te lembrar... Tu vê coisas que os outros não vêem, que eu não veem. Pelo menos eu, eu não consigo alcançar, com a minha talvez pouca inteligência, o que tu vê num jogo. Então eu vou dizer pra você. E sai pra cá, vai pra lá, vem pra cá, passa por cima, cava, sai um túnel, aí sai lá no campo, volta pro outro lado. Eu não vejo. É isso que você... Eu não vejo. Eu não vejo. Eu não vejo. Acho que eu não sei. Bem, eu não sei comentar. O centroavante, ele pegou a bola lá na linha lateral. Eu desaprendi. Ele entrou, foi na linha de fundo, em cima da linha de fundo, três jogadores marcando ele, ele conseguiu dar o drible nos três e tocou a bola dentro da área, houve o chute, a defesa do goleiro e aí no rebote o Luís que fez o gol. Esse lance você não viu. Repetiu 500 vezes. E você não viu. Então, você não tava vendo o jogo. Eladio, vamos fazer o seguinte. Deixa assim, deixa. Chamar o break, depois nós vamos ver a tabela e deixa porque contigo tu vai me deixar louco. Antes que tu me deixe louco, eu vou ficar quieto. Vem o break. Estamos de volta com o Unisport. Nesse restaurante que tu vai, tem suco de maracujá? Bastante. Então, eu vou lá tomar um litro, um galão, que tu hoje me deixasse fora, tirasse fora do sério. Então, onde é que nós vamos tomar um suco de maracujá e almoçar bem? O restaurante para ti. É a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. E fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Martílio Dias. E tem aquele suco de maracujá que só o Zélio toma. É porque... Só o Zélio. Não, eu não. Eu e quem sentar aqui contigo. Só o Zélio. Quem sentar aqui contigo vai ter que tomar em balde também. Em balde. É só para completar o assunto aí do Atlético do Madrid e o Real Madrid, que agora com o Juventus nós vamos ter o duelo dos laterais. E eu acho que... O Daniel está jogando uma enormidade e o Marcelo também está jogando uma enormidade. Mas vamos dizer assim, os laterais, lógico, são praticamente atacantes. O ataque do Real contra a defesa da Juventus, que é a melhor defesa da Liga contra o melhor ataque da Liga. Então vai ser, eu acho, o jogo espetacular. Vai ser um jogo muito bom. Não, é dois grandes times, Elio. É dois grandes times. Tem o lógico que a situação que o Real conseguiu, ele jogou pelo regulamento, fez o primeiro resultado, três a zero. Aí ficou a sangue doze e o outro saiu o kamikaze. Foi atrás para buscar o resultado. Agora, esses dois jogos do Juventus, o Juventus tem muito mais... Dois na um jogo. Esse jogo. O Juventus tem muito mais qualidade, tá? O Juventus tem muito mais qualidade do que o Atlético. É um jogo também campo neutro, não tem vantagem para ninguém em termos de torcida, né? Vai dividir lá no meio. Vai dizer que torcida ganha jogo é brincadeira. Aí eu tenho que ir embora mesmo. Vai, vai. Dizer que torcida ganha jogo. Então o Flamengo não vai perder nunca. Se tu for... O Flamengo não vai perder nunca, vai ser campeão do mundo. Se tu for embora, eu acho que eu vou durar mais vinte anos. Se tu não for, vou durar cinco. Vamos usar a tabela, vamos. Vamos porque... Não, é igual ontem aqui o telespectador, só um minutinho só. O telespectador aqui ontem reclamou porque eu falei do Batuque no... Eu gosto de ver, é o torcedor aplaudir, o torcedor vibrar, cantar, cantar... Isso é em teatro. Entende? Tu... Como que... Torcida tem que ter fanfarra, tem que ter tudo. Teatro. Mas tudo... Tudo. No teatro você tem que assistir o teatro, não vai querer rir, não vai querer fazer algazarra. Torcida organizada, não desorganizada. Não isso que nós estamos vendo aí. Organizada. Torcida organizada a fazer festa é coisa bonita no estádio. Sim, senhor, embeleza. Mas o que tu falou aí? O que eu disse é que... Tu quer que o cara vá lá, senta e não abra a boca. Não. É. Se eu tô falando que você tem que vibrar, você tem que aplaudir, você tem que cantar o hino do seu time... Que cantar o hino? Canta o hino do Barroso. Canta o hino do Barroso, hein? Porque hoje ele faz... Eu não sei nenhum... 98 anos. Eu não sei nenhum hino, cara. Eu não sei nenhum hino. Não sei nenhum. Não, não sei. Não é torcedor. Mas hoje, quando eu não sou torcedor, já falei pra ti quantas vezes quando eu sou dos quatro... Quatro grandes do Rio, mais o América, dos quatro grandes de São Paulo... E tu sabe do Marcílio? Sei o do Marcílio de Có, de trás pra frente. Então canta o hino do Marcílio. Não, não tô aqui pra cantar, tô aqui pra apresentar. Não, mas faz parte do nosso... Do show. E o Marcílio não tá de aniversário hoje. Do Barroso eu não sei. Não sei nem se tem hino, tem? Tem. Tem, tem. Não sei. Do Barroso eu não sei. Vamos... Sei a metade, a primeira estrofe do hino de Santa Catarina. Não dá pra saber todo o que demora um dia pra cantar. O hino de Santa Catarina é um dia todo pra cantar ele. Vamos ver. Vamos à tabela, vamos. É... Copa do Brasil, oitava de finais. 19 e 30 ontem. Flamengo 0, Atlético-Granianense 0. Seu jogo de ida. É, o Flamengo botou time misto. Tinha dois ou três titulares. E jogou com 10, porque o Damião entrou. É... 21 e 45. Santa Cruz 0, Atlético-Paranense 0. E Paysandu 1, Santos 3. O Santos já é o segundo jogo. Já eliminou. Já tá na próxima... É o primeiro classificado pra próxima fase. Na Sul-Americana. 19 e 15. Nacional do Paraguai. 2, Cruzeiro 1. Cara, isso aí não... Pênalti. Erraram três pênaltis no Cruzeiro. Três. 21 e 45. Universidade de Chile 1, Corinthians 2. O Fluminense não me perde. O Liverpool do Uruguai. Um time vagabundo. Um time lá de um bairro lá, rapaz. É... É um time pilantra mesmo. Rui. Se o time tá na Sul-Americana, ele tem alguma coisa de crédito. Ele classifica todo mundo. Ele tem alguma coisa de crédito. Mas se fica com essa Sul-Americana aí, Esses países aí tem dois times só. Aí entra... Entra quatro. Aumentaram as vagas. Isso aí é um time aí que... Pior do que os nossos aqui. O... Hoje, na Sul-Americana. Danúbio. Esporte. Danúbio da Argentina, né? Acho que é. São Paulo e Defensa e Justiça. É... Tudo primeiro jogo? É, né? Tem... Não, tem... Tem... Tem o segundo, né? Tem aqui o segundo? É. Tudo segundo. E aí fecha também. Fecha... Fecha a... Fecha a classificação. A classificação. O... O... O que que é? De surpresa mesmo. A derrota do Fluminense. A derrota do Fluminense. Jogou completo. A vergonha. O Cruzeiro. Foi outro vexame. Ainda saiu na frente. Ganhou em casa. Dois a um. Saiu na frente. Cedeu a derrota lá. Dois a um. Vai pro pênalti e erra. Três pênaltis. Bate os três primeiro e erra. Dois na trave e o goleiro pega. Dois fora. É... E aqui em Santa Catarina, já está começando a se mexer a equipe de vistorias para os estádios que vão jogar a segunda divisão. O Barra vai jogar no estádio Camilo Mussi. O Marcílio Dias no seu estádio e o Camboriú lá no Robertão. Segundo o laudo da polícia, o que tem mais problemas é o estádio doutor Ercílio Luz no que diz respeito à segurança dos alambrados e tem que fazer algumas coisinhas aí no Marcílio Dias. E uma coisa que... Isso é uma piada. Isso é uma piada de mau gosto. Dizer que o Camilo Mussi é mais seguro do que o estádio doutor Ercílio Luz nas condições que tiver o estádio doutor Ercílio Luz. Eu não falei... Isso é uma gozação. Eu não falei... Mais problemas no estádio doutor Ercílio Luz. Eu falei que tem problemas no alambrado. Onde é que é o problema? O alambrado deve estar ou caído ou tem furo no alambrado, alguma coisa no alambrado. Os caras pediram para reforçar os alambrados lá que tem. Meu, falar de Z, cara. E tem mais uma, e tem mais uma. Cara, dizer? Ei, tem... Querer comparar segurança... Mas não é comparar... Do estado doutor Ercílio Luz com o Camilo Mussi. Então tira o alambrado. E o cara levanta uma vara daquela de saltar e entra dentro do campo como quer. E a vara não precisa ser grande. Até a mão entra naquele alambrado. Até a mão pula. Tu queres dizer para mim... Tu queres dizer para mim... Tu queres me irritar... Dizendo que a altura do alambrado, do Robertão... A altura do alambrado, do Barroso, do Camilo Mussi... Nós estamos falando... Do Camilo Mussi. A altura do alambrado é pequena em relação ao estado doutor Ercílio Luz? Todos os dois são menores, são mais baixos. Todos os dois. Ercílio Luz é mais alto do que... Quantos metros tem? Quantos metros tem? Ah, não fui lá e me diram. Não sou pedreiro. Como é que tu sabe que é muito mais baixo? Não sou pedreiro. Como é que tu sabe que é muito mais baixo? Não sou pedreiro. Eu não sou cego. Eu tenho noção de olhar as coisas. Eu uso óculos, mas não sou cego. Até sem óculos eu enxergo que o alambrado... Sem óculos tu não enxerga. O que é isso? O que é isso, cara? É sempre em cima do Marcelo. O que é o padrão? É todo ano. É todo ano em cima do Marcelo. É Marcelo. É Marcelo. Tem que ferrar. Tem que ser. Tem que arrumar. Marcelo. Os outros jogam do jeito que querem. Jogava lá em Daial, no Campo do 15. Aqui no Marcelo interditava. Aqui no Marcelo um dia caiu uma panela na cozinha, furou a panela, interditaram o estádio. Marcelo. Ah, para com isso. Sempre em cima do Marcelo, cara. E é um dos mais seguros da segunda divisão. Talvez aí, ó. Perca. Talvez. Põe-se por lá pro Aníbal Costa. O... Boa Sem Luz. Talvez. Meu nome é colega. Meu nome é colega. Sempre em cima do Marcelo. A arquibancada descoberta do Marcelo Dias foi alguma vez interditada? Interdita. Não, não. Ela já foi alguma vez? Já. Interdita de novo. Aquilo não faz falta. Aquilo não enche nem na primeira, vou encher na segunda. Não faz falta nenhuma. Porque não tem torcida? Claro, para encher não. Não tem torcida? Não tem nem na primeira, quanto mais na segunda. Interdita aquela porcaria. O Marcílio não tem torcida? Não, para encher não. Hoje para encher o estádio não. Como que não? Não tem. Não tem torcida do Marcílio hoje, para botar num jogo bom ali, 2 mil e poucos torcedores. O que é isso? Cabe na caçol e cabe ali na coberta ali. O que é isso? Não tem? Eu já vi o estádio. É torcido cheio. Ah, eu também já vi. Eu também já vi. Esse torcedor não deixou de ser torcedor. Para. Eu estou fazendo pergunta de torcedor. Não, não. E não falei sócio. Falei torcedor. Eu estou dizendo que o Marcílio não precisa da arquibancada descoberta para jogar a segunda divisão, porque ele não vai encher. Não vai encher. O Marcílio para botar gente que precise usar aquela arquibancada, só se ele estivesse na primeira contra Havaí, contra Figueiredo, contra Criciúma, contra Joinville e contra Chapecoense. Nem Chapecoense. Tu acha que numa final de segunda divisão não enche o estado do torcedor? Ah, botamos 5.400 de torcedor naquela do Havaí 99, que estava empolgado, empolgado, foi campeão em cima do Itajaí, era um jogo local, botamos 5.400 de torcedor.